Olá pessoal, que Deus abençoe a todos. Vamos falar sobre Deus? Embora a maioria das pessoas creem em Deus e mesmo rezem a Ele, o invoquem com certa frequência, é um número muito pequeno de pessoas que sabe definir quem Ele é, o que Ele é. E nós precisamos responder esta pergunta para nossa própria orientação e daqueles que de alguma forma estão debaixo dos nossos cuidados debaixo da nossa responsabilidade, porque isso define muito daquilo que nós não apenas cremos, mas dos princípios que orientam, que devem orientar a nossa conduta, as nossas escolhas, a nossa vida. Quem é Deus? Vai nos responder o Catecismo. Deus é um Espírito puro e perfeito, eterno, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Aqui está uma definição simples de Deus, simples e abrangente. Vamos por partes, disse a cala, Deus é um Espírito. O que significa Deus é um Espírito? Significa que Deus não tem corporeidade, não tem matéria como nós temos. Deus é um Espírito, puro Espírito. Alguém poderia dizer, mas e Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele não é Deus também? Sim, Ele é Deus. E enquanto Deus, Ele é puro Espírito. Quando Ele se fez homem, assumiu a nossa carne para nos salvar. Mas a parte humana de Cristo, ela foi criada no tempo. Enquanto Filho de Deus, Ele sempre existiu como puro Espírito, junto com o Pai e o Espírito Santo. Então, Deus é puro Espírito, Deus não tem corpo. Espírito perfeito, o que significa perfeito? Perfeito significa aquele a quem não falta nada. Aquele que é completo. E por isto, é aquele que não se move, como diria Aristóteles, é o motor imóvel. Por quê? O que se move é porque é imperfeito, em busca de algum aperfeiçoamento. Deus, Ele é imóvel porque Ele é perfeito. Ele não está em busca de um aperfeiçoamento porque Ele já é perfeito. Espírito puro e perfeito. Eterno. O que significa eterno? Apenas Deus é eterno. O universo não é eterno. As pessoas não são eternas. Embora nós iremos existir para sempre, nós tivemos um início. Eterno é aquele que não teve começo e não terá fim. Isto significa eterno. Só Deus é eterno. Não teve começo e não terá fim. Espírito puro, um Espírito puro, perfeitíssimo, eterno. Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. As coisas visíveis são o conjunto de todas as coisas materiais. O universo e tudo aquilo que o compõe. Aquilo que nós podemos ver, constatar e até aquilo que nós não podemos ver porque os nossos olhos não alcançam, mas que materialmente existem. E as coisas invisíveis. Quais são as coisas invisíveis que Deus criou? Os anjos, que são puros Espíritos também, que não têm corporeidade. E a nossa alma imortal, que unindo-se ao nosso corpo, forma o ser humano completo. Nossa alma é espiritual. Ela teve um começo, mas não terá fim. Existirá para sempre. Mas não é eterna, porque teve início. Portanto, Deus é um Espírito puro, perfeito, eterno. Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Que Deus abençoe a todos.